Olá, galera cromada! Eu sou a professora Kelly Nunes, de Língua Portuguesa, e nós vamos resolver a questão 8 da prova amarela. A primeira providência é ler o comando. Nos versos de um menino de 12 anos, o emprego da palavra gerimum, grafada com a letra G, tem por objetivo... Cite o gerimum. Este é o meu lugar. Meu gerimum é com G. Você pode ter estranhado. Gerimum em abundância, aqui era plantado e com a letra G. Meu lugar foi registrado. Então, por que que ele grava, ou melhor, que ele grafa a palavra gerimum com a letra G? Olha o que diz as alternativas. Letra A. Valorizar os usos informais caracterizadores da norma nacional. Não, porque nem em todo lugar se grafa com a letra G. Confirmar o uso da norma padrão em contexto da linguagem poética. Não, porque contraria a norma padrão, a escrita com G, gerimum é com J. Enfatizar um processo recorrente na transformação da língua portuguesa. Não, porque também não é uma transformação de todos os locais. Registrar a diversidade étnica e linguística presente no território brasileiro. Nada a ver com étnica. Reafirmar discursivamente a forte relação do falante com o seu lugar de origem. A resposta é a letra E. Porque ele quer marcar uma pessoalidade, algo só seu. Por isso que ele usa os pronomes, inclusive, possessivos aqui, para marcar o meu lugar. Por isso, gabarito letra E. E até a próxima.